Vocês estão vendo? Aparece aí para vocês? Alguém me dá um alô? Se já está aparecendo a imagem para vocês. Está sim, está sim. Está bom, gente, obrigado. O Kelly, a partir de agora que eu coloquei a tela aqui, aí eu já não consigo admitir as pessoas, está bom, Kelly? Está bom, estou fazendo aqui. Está bem, brigadinha. Gente, então vamos lá. A aula de hoje é uma aula... Bom dia, primeiro, para todo mundo. Tem várias pessoas que entraram e ainda não falei bom dia novamente. Como eu falei no começo, para quem entrou logo cedo, a energia aqui em casa hoje está instável. Está piscando a energia. Eu espero que não pisque durante a aula, mas se piscar, eu retomo a aula e a gente admite todo mundo novamente, está bom? Só para vocês não se sentirem excluídos, aí se de repente cair tudo para vocês. Então vamos lá. Essa aula de hoje, sintomas físicos, a gente vai falar de alguns sintomas, dos principais deles, dos principais sintomas. Porque, na verdade, os pacientes em cuidados paliativos, eles têm diversos sintomas. Mas a gente tem alguns sintomas que são mais comuns. E aí esses sintomas que são mais comuns, são os que a gente vai abordar hoje. Os sintomas emocionais, que são ansiedade, depressão, delírio, e os outros sintomas que estão nessa casa dos emocionais, a gente vai ter uma aula própria só para eles, está bom? Então hoje aqui a gente vai falar de sintomas físicos, que são sintomas de abordagem biológica. Bom dia, bom dia para todos. Bom dia, Carolzinha. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom, ainda não começamos, tá? Eu só estava explicando que a gente vai falar de alguns sintomas hoje, que são os mais recorrentes, os mais comuns nos nossos pacientes, e que os sintomas do âmbito emocional, ansiedade, depressão, delírio, vão ficar para uma aula futura, né? Uma próxima aula aí das próximas questões que a gente vai ter. Aulas. Então podemos começar, Carol? Vamos, vamos começar sim. Vamos lá, gente. A aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, ou levanta a mão, que quando vocês apertam e para levantar a mão, aparece imediatamente para mim aqui, tá? Quem levanta a mão, tá bom? Vocês podem levantar a mão, ou vocês podem abrir o microfone e falar. Eu só vou pedir a gentileza de vocês ficarem com o microfone fechado, para não distrair a gente aqui com os barulhos, tá? E também vou pedir o cuidado de não escreverem na tela, porque a gente não consegue apagar, só a própria pessoa, tá? Então só para vocês tomarem esse cuidado. Então, vamos lá. Um tema que a gente nunca vai parar de falar para vocês, mas que ele é o principal sintoma dos pacientes em cuidados paliativos, independente do estágio dessa paliatividade. A dor é o sintoma físico mais recorrente, é o mais presente e a queixa mais frequente entre todos os casos, seja oncológico ou não oncológico. Então, a dor, como a gente sempre tem que lembrar, é o nosso quinto sinal vital. Gente, eu vou pedir para entrar e fechar o microfone, tá bom? Então, a dor é o nosso quinto sinal vital, que nós temos por obrigação avaliar o paciente todas as vezes que a gente for aferir os sinais vitais, fazer também a escala avaliativa da dor. A gente nunca pode esquecer que a dor é o sintoma subjetivo. Então, se o paciente está me referindo dor, eu tenho que acreditar cegamente naquela referência, porque a dor é dele. Então, quais são as formas que a gente tem para avaliar essa dor? Se eu tenho um paciente que ele tem a parte cognitiva preservada, a gente tem essa escala nossa aqui, que tem que ter em todas as casas, e se por um acaso a casa que vocês trabalharem não tiver, vocês têm que pedir para a enfermeira supervisora providenciar, tá bom? Porque a gente tem essa escala aqui em quantidade enorme no projeto, para que todos tenham acesso, tá bom? Tem gente com o microfone aberto, por gentileza, fechem os microfones, gente. E no caso do paciente que não tem cognitivo preservado, pacientes com demência senil ou pacientes comatosos, como é que a gente avalia... Por favor, microfone fechado, gente. Senão a gente vai ter que remover as pessoas que não conseguirem deixar o microfone fechado. No caso do paciente que não tem o cognitivo preservado, que não tem essa capacidade de comunicação, a gente tem a Paxlac, que é uma escala que a doutora Carol faz parte da equipe que fez a tradução dela e a adaptação dela aqui para o Brasil, para a língua portuguesa. Então, e essa escala Paxlac, a gente consegue avaliar pela expressão facial, pelo tipo de atividade e movimento corporal, pela capacidade ou não de socialização, de personalidade, de humor e por outros fatores. Mas que a gente consegue, por essa escala, também avaliar o paciente não responsivo, se ele está ou não num evento doloroso. Então, o primeiro sintoma físico mais recorrente é a dor. E a dor, se ela está presente, tem alguns outros fatores que podem potencializar essa dor. quais são eles, né? Que é o que a gente vem repetindo em muitas aulas para vocês, que é o conceito que é desenvolvido pela Cicely Saunders, que é a questão da dor total. Então, eu tenho a dor física, que ela pode ser causada pela doença que a pessoa está vivendo naquele momento, que ela pode ser causada pelo câncer ou não, ela pode ser causada pelo tratamento. Às vezes, é o tratamento em si, as medicações que são usadas, os procedimentos que são feitos, que ocasionam uma dor física. Ou ocasionada por comorbidades. E essa dor, ela pode também ser potencializada por questões psicológicas. Pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, pelas experiências passadas de adoecimento. É muito frequente a gente ver histórias como a mãe morreu de câncer e agora a filha, numa idade aproximadamente, na idade que a mãe teve câncer, também está com câncer. Aí a mãe morreu e a filha lembra que a mãe teve uma morte extremamente dolorosa. Que ela sofreu e foi uma morte extremamente dolorosa. Então, essa experiência anterior de adoecimento causa um sofrimento psicológico, um sofrimento emocional. A gente tem também a dor exacerbada por questões espirituais. Que são pessoas que questionam por que Deus me escolheu para ter essa doença, por que eu. Pessoas que dizem que perderam a fé. Eu era tão crente, como é que tinha tanta fé, como é que isso veio acontecer comigo, então eu não acredito em mais nada. Pessoas que ficam buscando pelo significado da própria vida. E também medo do desconhecido. Eu não sei o que eu vou enfrentar e aí eu questiono a minha força espiritual. Então, são dores que a gente tem que olhar para isso com muito cuidado para a gente conseguir cuidar. E também tem a dor social. Então, a pessoa adoeceu, perdeu o trabalho porque não consegue mais trabalhar, teve que ser aposentada ou ainda está tentando ser aposentada. A gente sabe que socialmente isso, nesse momento atual do Brasil, está super difícil porque pessoas com doenças gravíssimas não estão conseguindo se afastar ou se aposentar recebendo benefício. Então, é uma dor social porque tem a perda de padrão financeiro envolvida com isso. E quando você perde o trabalho, você perde o convívio com aquelas pessoas que sempre tem pessoas que você se dá super bem e outras nem tanto, mas, assim, você tem uma perda de um ambiente que era saudável para você. Então, você perde aquela rotina, parte da rotina que te trazia vitalidade e saúde também. Como já falei, preocupações financeiras, preocupação com o futuro da família. Se quem está doente é a pessoa que mantém financeiramente essa casa, como é que vai ficar o futuro dessa família? Como é que... Se é uma família que tem grande dependência da pessoa adoecida. Então, esse aspecto de dor total, a gente precisa ter isso muito vivo porque essa dor total potencializa a dor física. Então, às vezes, a dor física, ela seria, lá na escala analógica, ela seria uma dor 4, 5, mas se a gente tiver um desses componentes aí, exacerbando essa dor, ela pode ficar em 10 e ficar quase inacessível de minimizá-la, dependendo da potência dessa dor, dessa dor total. Então, o que a gente pode fazer, já que a gente tem esse sintoma, esse sintoma, o que a gente pode fazer para abrandá-lo? De tratamento farmacológico, a gente tem uma infinidade absurda de medicações. são analgésicos, desde a tipirona, que é o mais usado, até opióides, fentanil, que são os analgésicos mais fortes. Então, a gente tem um leque absoluto de drogas que podem ser usadas. E não, não farmacológico, o que a gente pode proporcionar para o nosso paciente para ter uma dor dele? Se a gente sabe, daqui desse quadro anterior da dor total, todas as ações que a gente fizer da questão psicológica, da questão espiritual, social e física vão abrandar essa dor. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, o banho. A pessoa que está com dor, se você dá um banho quentinho, banho morninho, pode ser que melhore a dor, se é uma dor na articulação, ou se é uma dor de posicionamento, às vezes você sai da cama, vai tomar um banho, e você dá uma... Só o banho em si, a água batendo na pele, na gente, a temperatura adequada dessa água, o banho em si, ele já é uma forma de atenuar essa dor. Os cuidados corporais, hidratação do corpo, massagem de conforto, um posicionamento correto, seja sentado, seja até o posicionamento para andar, às vezes está muito encurvado, está segurando a amuleta ou a bengala de uma forma inadequada. Então, o posicionamento, ele é tanto para o paciente acamado, para o não acamado. Ele serve para todo mundo. E aqui a gente tem uma ação extremamente importante de toda a equipe multidisciplinar. A gente tem ação de físio, de psicólogo, do serviço social, de um capelão, ou de um líder religioso, daquela própria paciente. A gente tem também as terapias integrativas, como meditação, reiki, acupuntura, cromoterapia. Tudo isso são situações não farmacológicas que a gente pode fazer para estar manejando melhor esse sintoma doloroso. Então, para quem está entrando agora, a gente está terminando de falar da dor, que é o sintoma físico mais frequente nos pacientes sem cuidados paliativos. Como o segundo sintoma mais frequente, a gente tem a dispineia. A dispineia, ela é, dos sintomas respiratórios, ela é o mais frequente. E também ela é uma sensação iminentemente subjetiva. Então, se a pessoa está me referindo que está com falta de ar, eu também tenho que acreditar totalmente nessa referência. Eu não posso dizer, ah, ela está com pitir. Ela está ansiosa. Isso não é uma falta de ar. Eu tenho que avaliar essa falta de ar dela, o que está ocasionando essa falta de ar, mas como ela é subjetiva, eu tenho que avaliar exatamente o que a pessoa está me referindo. Então, ela pode ser definida como uma percepção desconfortável, um medo de não conseguir respirar, e uma sensação por avidez de ar. Aquela coisa, eu quero respirar e cadê o ar? de fazer o movimento respiratório e ter a sensação de que o ar não entra. E a dispineia, ela tem um fortíssimo componente emocional. Então, é muito frequente a gente ver num paciente começar a associar que determinada pessoa que entra no quarto dele ou que vem fazer uma visita, ele fica mais dispineco. Então, assim, é alguém que mexe com o emocional dele. Então, aí a gente já começa, quando a gente percebe isso, a gente já tem que ter alternativas de atenuar isso, ou de conversar com o paciente, tentar entender o que que é, ou de, de repente, abordar a pessoa e falar, olha, eu percebo que quando você entra, ele fica ansioso, piora o padrão respiratório. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de abordar essa questão quando a gente percebe um componente emocional. Então, por isso também, vocês vão perceber que todos os sintomas têm a ação multidisciplinar. Então, assim, todos os profissionais da equipe de atendimento são totalmente, tem que estar totalmente envolvidos aqui nessa comunicação única. Então, quais são as, quando, as principais causas de uma dispineia, né? E como que a gente avalia? As causas são diversas. Nesse quadro aí, tem algumas causas que a gente pode perceber, né? Broncoespasmo, obstrução, falência cardíaca, fenilmotórax. E a gente também tem causas quando a neoplasia é no próprio, neoplasia pulmonar, por exemplo, né? Ou como tumor principal ou como um tumor metastático. Então, como que a gente vai avaliar essa dispineia? A gente tem que avaliar ela sobre o aspecto físico, sobre o aspecto emocional, sobre o aspecto comportamental e circunstancial. Por que a gente tem que avaliar o circunstancial também? Porque a gente tem que observar em que momento foi que essa dispineia começou? Foi quando a gente saiu do quarto e foi pra sala? Foi quando chegou alguém? Foi quando alguém mandou uma mensagem no telefone pra ele? Em que circunstância foi que essa dispineia começou? Ela começou do nada? Então, a gente tem que ter esse olhar e essa avaliação. Então, a gente tem que avaliar a intensidade, a característica, né? Quais são os disparadores? O que que faz essa falta de ar? É depois do banho? Então, assim, são os esforços que são feitos? Então, tá fazendo a fisioterapia e vai ficando cansado e vai ficando dispineico? Levantou pra caminhar e foi ficando dispineico? Então, qual é o disparador dessa dispineia? e uma evolução temporal, né? Quando que começou a ter dispineia? Como era no início? Ela era mais forte? Era mais fraca? Em que momento, né? Essa questão da linha do tempo, fazer uma linha do tempo desse sintoma, né? Como começou e como foi o período todo até o momento atual? O que que melhora? Ah, quando a gente abre a janela do quarto, quando a gente liga o ventilador, ele sente a brisa no rosto, isso já melhora. Ah, só melhora quando eu ponho o catéter nasal, só melhora quando eu ponho a máscara. Então, a gente tem que saber quais são os fatores que trazem o alívio dessa dispineia, né? Melhora quando não vem ninguém visitá-lo, melhora quando ele tem um dia mais sossegado, né? E a gente tem que ter uma análise também das respostas e das intervenções, né? Porque uma coisa é a resposta que o paciente me dá, outra coisa é que eu observo a partir de uma intervenção. Então, a gente mudou alguma coisa, a gente propôs uma forma de tratar isso e a gente tem que avaliar qual foi a resposta do paciente frente a isso, né? E o componente emocional, já que a gente sabe que a dispineia está intimamente ligada às emoções. então, o que que a gente pode fazer, né? No caso da dispineia, já é sabido e a gente tem repetido bastante pra vocês que o oxigênio é considerado medicação. Então, só o médico pode prescrever o oxigênio. todo mundo da equipe multiprofissional pode avaliar se ele pode avaliar pela dispineia e aí discutir entre a equipe o que 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 tipo de equipamento vai ser usado, vai ser usado cilindro, vai ser usado concentrador, vai ser feita uma inalação com oxigênio. Então, assim, o que vai ser feito tem que ser discutido entre a equipe multiprofissional, mas a prescrição do oxigênio hoje ela é atribuída somente ao médico e também como da mesma forma as medicações, né? A gente sabe que a tão temida morfina ela tem um excelente resultado sobre a dispineia e tem um alívio do sintoma da dispineia, uma melhora do padrão respiratório enorme. Eu acho super importante e trouxe a morfina aqui em primeiro lugar porque a gente tem que desmistificar que a morfina é um vilão ou que a morfina está associada à morte. A morfina está associada à qualidade de vida, está associada à qualidade de tratamento, bem como diuréticos e corticoides e mais outra infinidade de medicações também ajudam a aliviar o sintoma da dispineia e não farmacológico. O que a gente pode fazer? A gente tem vários equipamentos tecnológicos que hoje nos ajudam ou porque eles ventilam ou porque eles estimulam todo o trato respiratório a ter um trabalho fisiológico natural, como a gente também tem a ventilação não invasiva, o uso dos BIPAPs como os estimuladores ou fazendo a função mesmo. No caso da ventilação mecânica, o anão invasivo e o BIPAP. Então, a físio tem um papel poderosíssimo nesse sintoma, mas não é só dela, porque a gente sabe que a psicoterapia, o apoio social e espiritual também podem atenuar bastante esse sintoma. E também as terapias integrativas, meditação, reiki, acupuntura. E, como a gente sabe que ela é circunstancial, eu tenho que ver o que eu preciso fazer nesse ambiente. Às vezes, a pessoa está num ambiente claustrofóbico, muito cheio de objetos e a cama longe da janela e a gente sabe que a brisa que entra pela janela pode ser um atenuante, porque a gente tem muitos receptores no rosto. Então, às vezes, a pessoa está em dispineia, ou você abre a janela, ou você liga o ventilador, ou um ar-condicionado que seja, e vem aquela brisa no rosto, você tem uma melhora enorme da dispineia, sem precisar botar um catéter nasal, simplesmente pelos receptores faciais que a gente tem. Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, ou está tudo bem? Tá tudo bem? Então, eu vou seguindo, mas se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha aí, tá bom? Carol, você também, tá? Se quiser fazer alguma interferência, aí fica à vontade. Então, vamos lá, gente, o terceiro sintoma físico mais comum é a tosse, né? E ela é mais comum ainda em pacientes de neoplasia avançada. A tosse, ela interfere no sono, na respiração, na fala, na qualidade de vida em geral, né? Porque a tosse, ela pode, além do desconforto, ela pode trazer dor, né? Porque se a pessoa tosse tanto, tosse tanto, e com tanta força, com tanta intensidade, que dá dor na caixa toráxica, muitas vezes, né? Dor na garganta, pelo próprio esforço da tosse, né? Então, algumas causas que não envolvem a neoplasia, né? Porque ela é mais comum em pacientes oncológicos, mas sem ser o paciente oncológico. Ela é muito comum também em pacientes com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, no TEP, né? No tromboembolismo pulmonar, em quadros infecciosos. Não, né? Ah, você se achou? Não. Tem gente com o microfone aberto, por favor. Posso seguir? Então, vou repetir aqui as causas não oncológicas, tá bom? As causas não oncológicas, então é a asma, o DPOC, o TEP, quadros infecciosos, a insuficiência cardíaca, o refluxo e outras tantas, mas essas são as mais comuns. E quando está relacionado ao câncer, a tosse também pode estar, ser originada pelo uso de quimioterápicos ou porque o paciente desenvolveu um derrame pleural, ou pela radioterapia, ou pelo próprio tumor de pulmão, né? E a gente também tem a tosse que ela é, que algumas drogas podem provocar tosse, né? Para algumas pessoas, o midazolam, corticoide, pode provocar tosse. Então, eu trouxe aqui para vocês verem um fluxograma que é do próprio manual da Associação Nacional de Cuidados Paliativos, né? Que ele traz aqui, né? Para a gente saber se essa tosse, ela é uma doença cardíaca ou pulmonar para a gente desmembrar. Então, se ela está ligada a esse C, Asma e DPOC, a gente tem aqui, né? Desse lado de cá, olha, que é o CIN. Então, eu tenho o uso de diuréticos e broncodilatadores ou corticoides que vão trazer melhor. Se ela persistir, aí aqui a gente tem outras drogas, né? Para a tosse mais persistente. É xarope com codeína para a tosse persistente e doses progressivas de codeína e oxicodona ou morfina para essas causas. Agora, a tosse não é ocasionada por essas doenças, né? E se ser asmo ou DPOC e o paciente tem tosse, eu preciso saber, né? De qual a causa e sabendo da causa, eu vou fazer uso progressivo de codeína, oxicodona ou morfina para tentar atenuar isso ou, né? Se não for, também a gente tem que fazer o mesmo fluxo aqui de tratar, né? Dessa forma. Então, é importante a gente desmembrar na tosse se ela é neoplásica, tem a ver com a neoplasia, né? Como consequência disso, ou se ela está ligada a problemas cardíacos ou respiratórios de outra origem não oncológica. Além de tudo, a gente sabe que a nebulização, ela atenua bastante, porque ela umidifica, né? O trato superior respiratório e ela ameniza bastante também a tosse. Outro componente que também envolve a parte respiratória é a hipersecreção. Muito comum essa hipersecreção nos pacientes bem terminais mesmo, quando está na fase da finitude mesmo, que a gente chama de sororoca. Então, a gente tem várias medicações que podem ajudar a gente a diminuir esse provável desconforto, né? Porque essa hipersecreção de vias aéreas da finitude mesmo, ela é mais desconfortável para quem está no ambiente com o paciente, porque quem está ouvindo os ruídos, né? Porque fica aquela respiração que dá uma sensação de que a pessoa está numa agonia danada, só que a pessoa não está, porque ela já está num estado metabólico já de torpor, né? Então, para quem está próximo parece extremamente desconfortável, mas o paciente em si, vocês podem ter certeza absoluta que ele está num estado mais confortável. Então, não é recomendável aspirar vias aéreas superiores quando a pessoa está em sororoca, porque eu vou provocador, né? Então, assim, a gente pode, no máximo, aspirar com o sugador odontológico, que a gente tem em várias casas, sugar só aqui dentro da mucosa oral e de um jeito que não traumatize o paciente. A gente pode fazer o uso de uma série de medicações para diminuir esse sintoma de hipersecreção, como o corticoide, às vezes pode estudar um antibiótico como a eritromicina, só para diminuir essa hipersecreção, né? Bem como escopulamina, colírio de atropina. Há muitos anos a gente manipula colírio de atropina nessa intenção de diminuir secreção oral. E a fisioterapia tem um papel fundamental nesse sintoma, porque dependendo do posicionamento que a fisioterapia propuser para a enfermagem que está lá na casa ou para a própria família de como deixar esse paciente posicionado, tronco, pescoço, né? E a cabeça a própria para ter uma drenagem natural dessa secreção e ele diminuir esse ruído, né? Então, é importante que a fisioterapia nos ajude a dar mais conforto para esse paciente, porque aí a gente não vai precisar ficar aspirando o paciente, mesmo que seja só a parte interna da boca. e esse sintoma ele também é aliviado pela sedação paliativa. A sedação paliativa também vai ser um tema exclusivo que a gente vai discutir mais para frente. Mas tem uma questão na sedação paliativa que a gente tem que repetir muito para vocês, a sedação paliativa ela não interfere no tempo da morte, ela não interfere no processo ativo de morte. Não é porque entrou com a sedação paliativa que a pessoa vai morrer, não é isso. a pessoa vai morrer, ela já está num processo ativo de morte. Quando acontece a sororoca é um processo ativo de morte. Então a sedação paliativa quando ela é proposta, quando ela começa a acontecer é exatamente para eu tirar o desconforto desse processo ativo de morte. Então vocês podem repetir para todas as pessoas, sedação paliativa ela não é eutanásia, não abrevia a vida, ela não acelera a morte, ela só tira o desconforto do processo de morte. Tá bom? Então é um terceiro sintoma mais frequente do trato respiratório. Agora então a gente vai para a náusea e para o vômito, que são sintomas físicos também muito desconfortáveis e muito frequentes. A náusea ela é uma sensação subjetiva e desagradável que vem desde o epigástrio que a gente sente aqui no meio do abdômen aqui na parte próxima aqui onde a gente tem o diafragma que está bem abaixo do diafragma a gente sente essa sensação subjetiva do epigástrio e vem até a orofaringe. E às vezes fica aquela boca cheia de saliva então a gente tem aquela um mal-estar muito grande e associado muitas vezes à vontade súbita de vomitar. Então é muito comum a gente ter que são os sintomas prodômicos da náusea e do vômito que assim a gente percebe que a gente vai vomitar quando a gente sente aquela boca cheia de saliva a gente já vai até o vaso sanitário enfim pega algum dispositivo para que a gente possa fazer para que a gente possa vomitar mas muitas vezes dependendo do estado do paciente ele vai sentir essa náusea pode ser que ele não consiga referir isso e pode ser que ele vomite então a gente tem aqui um risco de broncoaspiração gigantesco porque ele já está em cuidado paliativo mas se ele tiver uma broncoaspiração eu vou ter uma piora de sintomas desse paciente e vou ter outros problemas para resolver além de todos os cuidados que a gente já tem que promover para esse paciente como que o vômito é definido ele é definido por um esvaziamento forçado de todo o conteúdo gástrico pela boca que a gente tem aí a contração do diafragma e de outras estruturas musculares abdominais que fazem essa força de expulsão para que o vômito ocorra então essa estase esse líquido de estase ou o vômito alimentar ou pode ser um vômito biliar também que ele venha e seja expelido ele é muito frequente ele é muito estressante ele também atrapalha muito a qualidade de vida porque pessoas que tem náuseas diariamente acabam não conseguindo sair de casa ou não se alimentar pedem o prazer de estar junto com a família em momentos de refeição e está presente em 60% dos quadros oncológicos e que que e além de tudo desculpa gente minha gatinha veio aqui me mordeu meu cotovelo até eu assustei aqui porque a lua não é de fazer isso então voltando aqui o vômito ele pode provocar desequilíbrio eletrolíticos porque o vômito em grande quantidade a gente o paciente pode desidratar pode perder né alguns alguns minerais aí então pode trazer novos sintomas né como eu falei piora muito a qualidade de vida e o anáusea e o vômito fazem parte da síndrome anorexia caquexia por quê eu tenho medo de sentir anáusea acho que eu vou vomitar então eu paro de comer aí é anorexia e a caquexia é o emagrecimento irreversível né porque a caquexia não é uma desnutrição ela é diferente né a desnutrição se eu melhoro a minha nutrição eu recupero peso recupero qualidade de vida a caquexia não ela é uma perda progressiva de peso e ela é irreversível tá então o medo de comer o medo de passar mal pode evoluir nessa anorexia caquexia e como é que a gente pode manejar esses sintomas né então a gente tem que fazer uma investigação né o médico né eu digo que o médico porque isso pode ser observado no paciente muito antes dele vir pro home care né já que a gente tá pensando no ambiente do home care então o médico lá no início do tratamento desse paciente se ele já fizer uma investigação ele já sabe quais são os tratamentos que vão ser oferecidos pra esse paciente ele já sabe quais são as drogas que podem provocar ou não vômito e náusea se vai fazer radioterapia abdominal ou pélvica que também pode provocar náusea e vômito então assim o médico quando melhor ele conhecer o paciente melhor ele vai conseguir prevenir que esses sintomas aconteçam né e avaliar sempre né a gente tem a escala de Edmonton que no final eu vou trazê-la pra vocês a escala de Edmonton que é a escala de sintomas ela avalia de 0 a 10 a intensidade e ela é muito recomendada pra avaliar náusea e vômito né nos pacientes conscientes responsivos pra saber de 0 a 10 quanto tá essa náusea de 0 a 10 né quanto tá o desconforto né e quais são os fatores desencadeantes depois que eu tomo tal medicação eu vomito ou depois que eu faço uma alimentação ou depois que eu tomo banho o que que desencadeia o que que traz essa náusea mais forte é depois que que aconteceu que eu assisti uma notícia que me impactou o que que foi o fator desencadeante né e qual a característica é fecaloide né fecaloide pra quem não sabe é um vômito que tem a presença de fezes né então acontece é muito frequente principalmente pra pessoas que estão com o trato gastrointestinal doenças no trato gastrointestinal então não é difícil a gente ver e o odor é extremamente característico né o vômito fecaloide ou é um vômito biliar né que a gente também tem o odor e a cor esverdeada amarelada esverdeada da bile ou é um vômito alimentar simplesmente acabou de tomar um café com leite com pão e vomitou exatamente o café com leite com pão né o vômito alimentar e o exame físico né observar a presença de desidratação distensão abdominal se tem presença de massa abdominal se tem acite né e se tem alguma alteração de na orofaringe né alguns é importantíssimo fazer exames laboratoriais e de imagem pra saber se tá perdendo quais eletrólitos que precisam ser repostos né exame de imagem pra saber o que se mudou alguma coisa nesse abdômen mas lembrando aqui que esse tópico de exames laboratoriais e imagens a gente indica muito isso pra situações da fase de paliatividade mais precoce né ou quando a gente ainda tem bastante intervenção a fazer porque se eu já tô no próximo da finitude assim se eu já tô próximo da morte eu tenho que avaliar se o exame de imagem ou até o exame laboratorial se vai ocasionar mais dor ou desconforto pro paciente tá bom então aí vai caber a equipe médica fazer um ajuste da medicação ou vai entrar com alguma coisa ou vai suspender né enfim ter esse olhar de ajustar toda a parte de medicação se vai fazer uma hidratação se vai usar algum antimicrobiano que às vezes um antibiótico pode melhorar essa esse sintoma se tem indicação cirúrgica né às vezes o vômito tá sendo provocado e o paciente tá com litíase biliar então às vezes vão querer indicar que ele faça uma colicistectomia outro sintoma físico envolvendo aí a parte gastrointestinal muito frequente é a obstipação né obstipação é quando a gente tem a evacuação difícil ou dolorosa com fezes endurecidas né e isso pode ser ocasionado por muitas coisas né se a gente for perguntar aqui para todo mundo que tá presente aqui na aula quem é obstipado provavelmente a gente vai ter uma alta alta proporção de pessoas aí levantando a mão porque pode ser porque a gente ingira pouca água ou porque tem uma dieta pobre de fibras que ingira poucas saladas e legumes né então ela tá muito ligado também a qualidade de vida mas trazendo aqui para o nosso paciente ela vai estar ligada a pacientes com neoplasia né com perda de apetite então se eu tenho perda de apetite eu como pouco se eu como pouco eu faço pouco bolo fecal então eu vou ter uma grande chance de fazer uma obstipação né uma dieta pobre em fibra porque se aí eu tô com uma neoplasia ou se eu tô com algum problema são poucos alimentos que vão me agradar né que eu faço essa ingestão disso e aí pode ocasionar também obstipação né então desidratação fraqueza pouca atividade física depressão e alguns medicamentos né tem uma frase típica que fala assim que a mão que prescreve opióide prescreve laxativo porque o opióide ele é fantástico para uma série de coisas mas ele resseca a mucosa intestinal então ele vai provocar obstipação então tem que fazer um combinado né entrou com opióide já entra com algum laxativo e também presença de comorbidades né pacientes diabéticos ou com hipotireoidismo também tem mais tendência a fazer essa obstipação e como é que a gente pode manejar o sintoma a gente tem que conhecer muito bem o hábito intestinal do paciente antes do problema que ele tem né pra gente saber se ele foi uma pessoa que a vida inteira foi obstipada ou se a vida inteira ele teve um hábito saudável agora em decorrência da doença ele está obstipado se ele fazia uso né se ele faz uso profilático já de laxativo né como que é a ingestão dele de líquido se tem uma dieta apropriada se tem atividade física se tem uma privacidade né eu fico imaginando a dificuldade das pessoas que internam em quarto coletivo e precisam fazer cocô né deve ser extremamente angustiante você ter um paciente do lado da tua cama ali um outro paciente acompanhado por alguém da família dele e você ter que evacuar né no mesmo quarto ou a pessoa que a vida inteira foi independente e agora precisa tá num quarto sozinho mas precisa da presença da enfermagem ali pra colocar comadre e aguardar que ele faça evacuação ou mesmo que leve até o banheiro mas você não tem a privacidade porque você tem risco de passar mal então tem alguém próximo a você né então assim deve ser muito difícil isso né eu acredito que a perda da privacidade ocasiona muito essa questão de que seja bastante difícil isso né e a associação de laxativos muitas vezes é necessário que associe laxativos que a gente vai ingerir vioral ou fazer uso retal então o manejo desse sintoma tem que ser muito estudado por conta do das indicações aí e pra fazer esse alívio aí o oposto o oposto da obstipação né a gente vai agora pra diarreia o que que é considerado diarreia quando eu tenho três ou mais vezes passagem de fezes não formadas então que vem aquele cocô sem uma forma definida né porque o cocô cocô saudável tem um formato dele ele sai indolor mas ele tem um formato único então vem aquele cocô disforme três ou quatro vezes né em menos de vinte e quatro horas já é considerado uma diarreia ela não precisa ser líquida cem por cento líquida ela pode ser uma feze de semi pastosa a pastosa quais são as causas mais comuns né terapia laxativa inadequada né a pessoa pode estar fazendo uso errado de medicações laxativas ou pode ser provocado por antibióticos ou alguns antiácidos ou antiinflamatórios não hormonais ou eu pode a pessoa pode estar tendo uma diarreia provocada por um fecaloma ela tem a presença de um fecaloma e aí o intestino dela não consegue expulsar esse fecaloma ela pode ter uma diarreia por transbordamento então sai só a parte líquida e o fecaloma ainda está lá a gente precisa remover esse fecaloma para que a gente consiga corrigir essa diarreia por transbordamento né esse sintoma diarreico ele é muito comum em pessoas que fazem radioterapia abdominal ou pélvica né ela provoca né ela uma absorção né porque eu elimino os alimentos antes mesmo de poder captar dele os nutrientes né e ela pode provocar doenças concorrentes pela própria espoliação né porque o paciente fica desnutrido e fica sem eletrólitos também e como é que a gente vai manejar a diarreia a primeira coisa e mais importante de todas é saber o que está ocasionando especificamente essa diarreia porque se nenhum membro da equipe né conseguir como que eu digo nenhum membro da equipe porque cuidado paliativo ele não existe sozinho então não pode ser só o médico ele tem que ser todos da equipe com esse olhar e com uma comunicação clara e fluida pra gente chegar num consenso então o que que é é a causa específica dessa diarreia porque aí a gente tem que agir na causa da diarreia pra eu ter um uso adequado de drogas qual medicação que eu vou indicar o opióide como a gente acabou de ver na obstipação né ele provoca obstipação então eu preciso dele peraí que a Kelly caiu eu tive que botar ela pra dentro eu preciso muitas vezes do opióide aqui pra ajudar a controlar né a manejar essa essa diarreia e também fazer uma hidratação adequada né ela pode ser VO ela pode ser injetável e qual a dieta adequada que eu vou ter pra esse paciente né quais são os alimentos que vão me ajudar a corrigir essa diarreia e aí gente alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma alguma fala uma pergunta ou trazer uma contribuição vou ter que tirar o share screen aqui agora porque como eu fui aceitar a Kelly o share screen cai tá tô voltando já pronto voltei vamos lá eita tá vendo esse negócio de de cair levantar dá nisso tá aparecendo pra vocês aí a minha tela tô tentando achar exatamente o ponto aqui da diarreia tá então a gente tava nesse aqui né pronto agora andou né faltam mais três sintomas só tá aí eu abro pra gente bater um papo esse sintoma aqui a fadiga é um sintoma que as pessoas que sentem a fadiga em si elas referem que a fadiga é sempre muito mal observada e muito mal tratada né porque a fadiga muitas vezes ela tá relacionada às vezes a pessoa tá se sentindo estenuada totalmente sem energia aí o médico fala mas é normal mas é normal você tá com câncer né ou vem um familiar e fala mas é normal você tá com câncer é normal você tá fazendo quimioterapia só que não é normal gente porque a fadiga é uma sensação de energia zero zerada né então a gente tem coisas a fazer pra ajudar essa pessoa a sair desse estado absurdo de fraqueza de inatividade ela é muito frequente a pacientes de processos oncológicos né ela tá presente em 95% então é um sintoma de que a gente tem que ter um olhar muito atento e a gente tem obrigação de ajudar essa essa a pessoa que tem esse sintoma né então é definido né como uma sensação subjetiva e persistente de cansaço e exastão física emocional e ou cognitiva desproporcional ao nível de atividade física e que interfere no status funcional do paciente né essa é uma definição internacional né do que que é a fadiga então como eu falei pra vocês ela é de alta prevalência ela é muito desgastante porque a pessoa não consegue ter força pra tomar banho não consegue ter força pra sentar na cama então quando a gente tá com o paciente com franca fadiga a gente já tem que proporcionar que ele vá tomar banho e ao invés de dar uma toalha pra ele se secar a gente tem que dar o roupão porque na hora que ele veste o roupão porque ele não vai ter energia pra se secar e depois colocar roupa então ele já bota o roupão porque ele já vai ter o corpo dele seco e protegido pra ele conseguir descansar pra depois ele conseguir se vestir tamanha falta de energia que essa pessoa sente imagina vocês não conseguirem pegar uma escova de dente e escovar os próprios dentes de falta de força de segurar o braço suspenso então sim isso é a fadiga então a gente tem um impacto enorme na qualidade de vida porque se você não tem energia pra tomar banho pra poder escovar os próprios dentes pra trazer o alimento até a boca que dirá pra você sair de casa pra passear ou receber uma visita ou pra tomar um banho de sol ou pra fazer uma caminhada e por que que a isso a gente tá falando da fadiga ligada a processos oncológicos porque existe a fadiga do dia a dia é muito comum o trabalhador ter a fadiga do dia a dia são pessoas que acordam extremamente cedo trabalham o dia inteirinho chegam em casa exausta mas qual que é diferente você chega em casa exausta você toma um banho você deita no sofá passa um tempo você já tá se sentindo de novo cheio de energia você recupera a sua energia então essa é a fadiga do dia a dia agora fadiga patológica não tem essa fadiga patológica você tá deitado o dia inteiro e continua extenuado tá então Dani tem como a gente identificar que pessoas também que são acamadas tem fadiga tem tem se a pessoa consegue te responder Josi é na sua na sua na sua avaliação verbal com ela ela vai te falar se ela tá ou não se sentindo sem energia então é aquela mesma escala é a Edmonton que é a escala que eu já falei no começo e que a gente vai terminar com ela que essa escala ela tem os principais sintomas ela não traz a Edmonton ela não traz a fadiga pelo nome fadiga mas ela traz de extremo cansaço né então a fadiga é um extremo cansaço então aquele cansaço de oito a dez que você não consegue fazer nada que não melhora você pode se alimentar que não melhora você pode dormir que não melhora né então a pessoa pode te responder é mais difícil você avaliar no paciente não responsivo né porque ele mesmo não vai né a gente não tem essa avaliação mas pra pacientes conscientes o Edmonton traz pra gente essa avaliação como eu comecei falando pra vocês da fadiga ela é pouco diagnosticada e pouquíssimo se ela não é diagnosticada ela também não é tratada né se eu nem percebo o que a pessoa tem eu não cuido né então quais são as causas da fadiga causas mais comuns de doenças né anemia anemia né aí a gente tem causas neuromusculares né perda de massa muscular associada a caquexia ou a imobilidade prolongada polineuropatia eu tenho causas metabólicas são distúrbios eletrolíticos hipóxia insuficiência renal hepática eu tenho causas infecciosas né que podem ser endócrinas né no caso da insuficiência adrenal hipotireoidismo diabetes compensado hipogonadismo eu tenho causas nutricionais né que são deficiências síndromes carenciais anorexia anorexia barra náuseas e vômitos má absorção né doenças de má absorção tipo doença celíaca né que é uma doença de má absorção comorbidades né insuficiência cardíaca insuficiência coronariana DPOC pneumopatias insuficiência renal e hepática doenças psiquiátricas né porque depressão ansiedade distúrbios do sono e também provocadas por medicamentos opióides ansiolíticos hipnóticos antidepressivos antitamínicos diuréticos né hipoglicemiantes etc então aqui a gente tem algumas causas é relacionadas aí a problemas físicos e algumas relacionadas a medicações então eu a gente tem que estar muito atento ao que 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 esse meu paciente tá usando de remédio qual é a alimentação dele ele tá com diarreia então assim quais são as possíveis causas dessa fadiga uma pessoa que tá com franca diarreia muitos dias ela não vai ter energia mesmo né a gente vê aí a diarreia como uma das causas né se a pessoa tá usando opióides talvez numa dose inadequada ela não vai ter não vai nem acordar ela vai ficar sonolenta o tempo todo ela não vai conseguir levantar da cama não vai ter energia induzida por droga né diferente da fadiga que você tem a fadiga por falta de energia não ocasionada por droga que aí a gente tem essas outras causas todas aí tá então importantíssimo diagnosticar né qual é a causa dessa fadiga pra gente ter um tratamento adequado pra gente saber que manejo que a gente vai ter pra esse paciente então como que a gente pode avaliar né o exame físico a anamnese isso por todo mundo da equipe tá gente e se o paciente é lúcido né a gente vai perguntar pra ele uma escala de 0 a 10 quanto tá essa fadiga outra forma né de saber tratamento farmacológico úsico de corticoides de psicoestimulantes né pra ajudar a corrigir essa fadiga tem pessoas que começam a usar corticoide e usa corticoide após as 18 horas 16, 18 horas e perde o som na noite porque o corticoide traz uma um nível de excitação de vontade de ter atividade a pessoa sai da fadiga e vai pra insônia então se você for usar o corticoide pra tirar a pessoa da fadiga que ele seja dado no período da manhã ou no começo da tarde tá porque senão a gente vai ocasionar outro problema eu vou tirar a pessoa da fadiga a família inteira vai tá dormindo a pessoa vai querer dar uma volta no quarteirão tá então a gente tem que ter um bom senso aí sabendo que o corticoide pra alguns pacientes ele vai trazer essa excitação e tratamentos não farmacológicos uso das terapias integrativas que a gente viu que quase todos os sintomas elas tem um papel importantíssimo também aqui a fisioterapia que a pessoa tá fadigada fadigada mas ela tem que se exercitar um dos principais tratamentos pra pra tirar essa fadiga ou evitar que a pessoa evolua com fadiga é manter a atividade física a equipe multidisciplinar né porque vocês viram a gente tem aqui ações psicológicas a gente tem ações sociais a gente tem ações nutricionais então a gente precisa promover um todo a gente precisa promover lazer né se a fadiga tem um que de emocional então tem que ver o que essa pessoa gosta de fazer ela gosta de ver flor então eu tenho algum jardim que eu possa levá-la e deixá-la sentada no jardim né ela tá internada eu posso tirar ela do quarto e levar ela até uma área do hospital onde ela possa tomar um banho de sol por exemplo né ou ela tá em casa eu posso tirar ela do quarto e levar ela pra sala né qualquer coisa que signifique pra ela um lazer e também as adaptações do ambiente e das atividades de vida diária e como eu falei pra vocês né a pessoa que tá fadigada ela não vai conseguir fazer o autocuidado porque ela não vai ter energia física pra se autocuidar aí fica aquele ciclo vicioso né eu não me cuido eu não me higienizo eu não me alimento a fadiga só vai piorando 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 vamos lá nosso penúltimo sintoma a sudorese como todos os sintomas que a gente viu aqui hoje a sudorese excessiva ela também é desgastante ela é de difícil controle e todos os sintomas que a gente trouxe até agora todos eles mexem com a qualidade de vida porque a pessoa que tem a sudorese excessiva é aquela pessoa que ela tá conversando com você e de repente ela começa a ficar com o rosto molhado a roupa molhada a sudorese ela é ela é excessiva mesmo né aquele paciente que você tem que trocar todos os lençóis porque ele molhou a cama literalmente molhou a cama na transpiração ele tem uma prevalência a sudorese tem uma prevalência de 16 a 28% não tá ligada só a causas oncológicas ela tem um perfil de ser mais frequente no ambiente no período noturno ela pode estar em casos de linfomas feocromocitoma metástases ósseas tumores avançados e quadros infecciosos entre outros a etiologia dela é múltipla várias coisas podem provocar essa sudorese a gente pode pegar uma causa uma causa comum a menopausa por exemplo para as mulheres que fica com o rosto avermelhado corpo suado você parece que você vai derreter o suor na menopausa e para os homens quando eles tem que tirar próstata também ou por recepção de próstata ou porque está com tumor na próstata vai tomar medicamentos que vai tirar o funcionamento dessa próstata ele também pode ter sudorese mas é mais comum nas mulheres então a sudorese ela tem a etiologia múltipla então eu tenho que saber também o que que está ocasionando porque eu só vou poder tratar essa sudorese se eu souber o gatilho dela onde que ela está começando e nem sempre a gente vai conseguir reverter se é nesse exemplo que eu dei da menopausa uma reposição hormonal vai acabar corrigindo ou ajudando e muito então eu tenho aqui algumas opções farmacológicas como eu acabei de dar o exemplo para vocês a reposição hormonal é uma delas uso de anti-inflamatório de neurolépticos antidepressivos gabapentina e por aí vai todos eles todos os sintomas tem um leque grande para os médicos avaliarem e optarem pelos melhores tratamentos e a sudorese o que eu posso fazer de não farmacológico e tratar essa diurese eu posso saber quais são os alimentos que podem estar estimulando essa sudorese então evitar bebida alcoólica evitar cafeína evitar pimentas em geral que são substâncias que vão aumentar o calor interno e vão trazer essa sudorese de uma forma mais exacerbada diminuir a temperatura do ambiente manter ventilado usar roupas de algodão no caso do paciente que tem a sudorese noturna para eu não ter que estar trocando a roupa de cama todinha que aí eu vou atrapalhar a qualidade do sono dele eu posso fazer uso de toalhas toalhas de algodão na cama então assim ele suou eu tiro a toalha boto outra toalha porque também é um transtorno para o paciente para a família toda noite ter que trocar dois três jogos de cama nem sempre a família tem jogos de cama suficiente para estar trocando mediante a sudorese então o uso da toalha vem como uma forma mais branda mais fácil você lavar uma toalha do que você lavar um lençol então a toalha vem como uma dica de minimizar o excesso de jogos de cama e o último sintoma que a gente vai discutir hoje é o prurido o prurido ele é uma sensação distinta cada um sente o prurido de um jeito normalmente está ligado aqui a camada mais superficial da pele ou as mucosas do trato respiratório ou da conjuntiva então são os pontos mais frequentes de prurido alguém quer falar alguma coisa? uma pessoa com o microfone aberto está querendo falar alguma coisa? acho que não por favor deem uma olhada no microfone de vocês já está terminando tem o microfone aberto então o prurido ele pode ou não ter erupções cutâneas se eu não tenho erupção cutânea eu não tenho nessa imagem aí vocês estão vendo a gente vê as marcas na pele mas eu posso ter o prurido que é a sensação da coceira e não ter nenhuma vermelhidão ou nenhuma erupção isso pode acontecer em pacientes com icterícia ou com suficiência renal ou bendito opióide também pode dar esse prurido anemias de deficiência de ferro doenças da tireoide miloma entre outras causas agora eu posso ter um problema local eu posso ter as lesões na pele eu posso ter a pele escoriada aí nesse caso eu vou ter que corrigir com hidratantes emolientes sabonete cremoso que são os sabonetes menos agressivos para a pele e eu posso ter o prurido também de causa não cutânea então o que que eu posso fazer para melhorar isso eu tenho que manter as unhas sempre muito curtas e a pele muito hidratada porque se eu estou com a unha grande eu sinto uma coceirinha e eu venho com a unha e eu vou provocar uma escoriação aí eu vou ter além do prurido a escoriação para cuidar então eu tenho que excluir se esse prurido é por sarna no caso a escabiose se o paciente está tomando algum remédio se é uma farmacodermia como a gente fala se é algum fármaco que está provocando essa alteração na pele e essa sensação pode ser ocasionado por rifampicina onda centrona paroxetina ou se foi algum procedimento cirúrgico que a pessoa fez e também pode ter ocasionado isso de uma forma secundária e como eu falei para vocês aqui está a escala de Edmonton que o apelido dela é ESAS que é essa essa escala a gente tem ela a indicação do uso dela na projeto também para a gente avaliar sintomas mas lembrando que a gente só avalia sintomas de pacientes responsivos se meu paciente é demente tem uma demência senil ou se ele não por alguma razão ele não está lúcido eu não posso perguntar para ele ou olhar para ele e falar ele está cansado ele está com náusea ele está com depressão ele está com ansiedade eu não posso julgar essa escala ela é aplicada para a pessoa então Josi vai que foi a última pessoa que falou comigo Josi você está sem dor é zero o máximo de dor a pior dor possível é 10 a mesma coisa para o cansaço para a náusea para a depressão para a ansiedade para a sonolência para o apetite para a falta de ar e para a melhor sensação de bem-estar então sim essa escala ela é importantíssima todas as casas que a gente tem paciente lúcido e orientado a gente tem que ter uma escala dessa para quando o paciente começar com algum sintoma essa escala me ajudar a nortear essa assistência e me ajudar nessa avaliação tá então olhem nas casas que vocês vão trabalhar se tem lá uma escala de Edmonton se não tiver peçam lá na projeto a gente encaminha para vocês porque essa escala ela é muito fácil de ser aplicada e ela é muito importante para ajudar a gente no manejo de todos os sintomas que o paciente traz porque aí eu consigo dar uma assistência de qualidade com certeza eu tenho uma assistência de muita qualidade para esse paciente tá bom gente então queria agradecer vocês eu vou parar de compartilhar a tela para a gente poder bater um papo agora para vocês poderem conversar comigo e como eu sempre gosto de indicar filmes eu trouxe aqui hoje para vocês duas dicas a gente tem o filme Soul são dois filmes com nome em inglês mas é porque é assim que eles estão que a gente encontra eles para poder assistir o Soul e o Cláudis o Soul é uma animação da Disney que traz uma história muito interessante quem assistiu Divertidamente e conheceu no Divertidamente as diferentes personalidades que a gente tem então é da mesma produção do Divertidamente o Soul e ele traz sobre propósito de vida e sobre missão de vida de um jeito muito inteligente eu indico para vocês e o Cláudis é baseado em fatos reais inclusive no final aparece o dono da história de um jovem adolescente que teve um osteossarcoma e ele faleceu em 2013 então traz a história real e eu gosto de filmes de história real porque traz para a gente muito ensinamento porque aí não é ficção aí é vida então Cláudis é um filme lindíssimo também vocês encontram aí para assistir então eu vou tirar agora o compartilhamento da tela para a gente poder Dani esses filmes tem na Netflix ou no Globoplay na Disney Plus hum tá são filmes novíssimos eles não estão ainda no YouTube eu não consegui achar no YouTube eu consegui assistir pela Disney Plus porque eu recebi indicação deles aí quando eu recebo indicação eu fico com coceira sabe me dá um prurido de vontade de assistir e aí eu acabei fazendo aí o assinatura enfim mas quando vocês conseguirem vale muito a pena tá gente fica a dica aí que são histórias lindíssimas já já alguém lança aí eles no YouTube aí vocês que não tiverem assinatura do Disney Plus vão conseguir assistir Dani realmente o Soul é muito bom você assistiu? já mas eu senti que eu tive que voltar umas duas vezes porque você tem que prestar muita atenção no pra entender o significado eu assisti duas vezes também assisti duas vezes aliás uns dois eu assisti duas vezes porque primeira vez o Soul eu assisti com a Angelina depois eu quis que a Cris visse também aí eu assisti a gente assistiu junto de novo e Claudius eu assisti sozinha e depois eu pus a família inteira pra assistir comigo aqui no final de semana e pra ser lindíssima de aprendizado assim muito muito importante então tente quem conseguir tente assistir gente vale muito a pena mas você queria uma desculpa pra assistir duas vezes já entendi não mas se eu tiver eu vou assistir a terceira você pode ter certeza que eu ainda vou quando vier alguém na minha casa eu falo você já viu não viu então vamos ver porque vale a pena a gente assistiu o filme de ontem ah ele é maravilhoso né o que eu era antes de você é maravilhoso é uma história de cuidado amoroso supremo é pra gente levar pra vida esse filme de que o que o amor né o que o cuidado pode fazer o cuidado amoroso legítimo e amoroso né ah mas o livro é muito melhor que o filme no livro tem muito mais conteúdo eu achei o livro muito mais é como se fala real ai eu vou ler o livro eu vou ler valeu a ti eu leio os três os três são maravilhosos já eu tenho pra emprestar o livro eu tenho os dois livros dessa então me empresta Claudinha pode levar pra empresa semana que vem eu pego você vai amar você vai amar tá tá aula maravilhosa viu Daninho muito técnica né é uma aula muito muito cheia de de conteúdo mas pra gente que é da área de infraestrutura de tô com um cachorro na casa vocês tão ouvindo né gente desculpa mas pra gente que é aqui também temos de suporte é importante saber desses sintomas até porque pode ser que numa visita nossa a gente encontre isso e possa passar pra equipe como um alerta entendeu então importante Dani eu não sabia muito obrigado mas agregou conhecimento é então eu tive eu tive dificuldade pra fazer essa aula porque assim eu porque no curso da POS é uma turma que a maior parte dos alunos eram médicos o manual da 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 NPC da NCP também ele é muito técnico muito denso e eu tinha que trazer isso pra a gente adaptar pra um linguajar onde todo mundo aqui da turma conseguisse aproveitar um pouco né e ficar mais acessível então assim são temas que pra quem é da área por exemplo né vou pegar a Silvinha por exemplo se a Silvinha quiser progredir aí né no que envolve a parte nutricional tem um arsenal de informações aí pela frente né como pros médicos também aí de dicas quais são as drogas mais recomendadas e as menos recomendadas então assim a gente tem que trazer o nosso grupo aqui é múltiplo a gente tem que trazer a coisa pra uma realidade mais palpável né então eu não quis ficar preso a a situações mais densas mas pra trazer o que é mais comum não mas ficou o que a gente mais enxerga ficou muito claro Dani ficou muito claro e pra gente que não é da área médica que não é da área só da infra ficou tranquilo pra gente poder se perceber algum sintoma alguma queixa tá passando isso pra vocês né Cláudia gostei bastante gente gente eu vou ter que me ausentar no final da aula mas eu agradeço e desejo um bom dia pra todo mundo tá tchau Dani tá ótimo Tune tá ótimo gente alguém alguém quer trazer alguma pode falar Carolzinho é vou ficar pra te ouvir Carol tá bom escuta aí não vai sair não que é com você eu acho que assim a aula de hoje foi incrível porque a Dani de uma forma brilhante conseguiu condensar todos os principais sintomas físicos numa abordagem única e a importância de trazer dessa forma é exatamente porque quem está aqui precisa ter uma visão global de todos esses sintomas né eu até aqui fiz algumas pequenas anotações é assim ó a gente precisa entender o que que o nosso paciente tem tá desde o nutricionista que vai na casa até a fono fisioterapeuta técnico de enfermagem temos que entender diagnóstico qual é o diagnóstico do paciente em que fase da doença ele se encontra qual é o tratamento atual que ele está sendo submetido porque é o primeiro passo pra gente cuidar a gente precisa realmente entender o que ele tem então assim quando a gente entende o que o paciente tem a gente consegue se antecipar a gente consegue entender quais seriam os sintomas potenciais que esse paciente pode apresentar quando ele passar de uma fase A para uma fase B da doença então esse é um ponto a gente se antecipa então assim todos todos os profissionais que adentram na casa primeiro a gente precisa ser curioso a gente precisa ter interesse e a gente precisa ter comprometimento então assim se por exemplo a gente tem um paciente na casa oncológico que deu um furo na escala de plantão aí a Jane mandou uma pessoa X um técnico que ele vai lógico imagino eu que ele vai ter ele vai receber uma uma evolução ele vai receber o que o paciente tem mas ele não vai saber detalhes e quem é que vai passar esses detalhes para ele primeiro vai ser um técnico que vai sair para deixar o outro rendendo então assim esse técnico que está saindo ele tem que ter comprometimento de saber passar o plantão e dizer olha ele tem esse diagnóstico ele essa noite ele passou dessa forma ele está fazendo tal tratamento se tiver dúvida falar com a enfermeira Sônia para que a pessoa que está recebendo o plantão não fique desesperado não fique numa situação e agora o que eu vou fazer se ele tiver falta de ar se ele tiver náusea e vômito se ele tiver prurido então assim precisamos ter novamente aí eu queria falar a palavra tune que a tune sempre fala comunicação então assim todos precisam se comunicar de uma forma adequada pensando no cuidado né então assim a gente tem que realmente ter isso então todos precisam ter curiosidade interesse compromisso e a passagem de plantão seja para qualquer profissional que seja seja um fisioterapeuta que está fazendo uma cobertura no final de semana esse cara ele precisa saber detalhes também para que ele não ligue aqui dizendo olha ele está com falta de ah oxigênio isso aquilo não sendo que pode ser uma dispineia com componente psicogênico com componente emocional cujo cujo as pessoas envolvidas no cuidado precisam ter essa noção e dizer gente vamos conversar vamos tocar vamos fazer um né vamos fazer um trabalho de respiração abre a janela né chama alguém para conversar então assim coloca uma música então assim a gente precisa realmente ter muito esse envolvimento de uma forma inteira sabe se envolver inteiramente no cuidado então a importância dessa aula global é para a gente entender tudo que está envolvido tudo que pode acontecer diante de um paciente que tem uma doença crônica intratável sem possibilidade de cura às vezes que vai evoluir para uma fase terminal mesmo de finitude de fase ativa de morte e todos precisamos estar integrados nesse cuidado tá bom era isso que eu queria falar ótimo perfeito a gente não pode esquecer que a comunicação é fundamental né Carol e a comunicação além da passagem de plantão a gente tem facilmente hoje o acesso ao telefone de todo mundo todos os profissionais da casa né então a gente tem a passagem de plantão a gente tem o registro no prontuário tudo isso faz parte dessa comunicação fluida aí que a Carol tá solicitando pra gente né Tune eu acho que você ia falar alguma coisa até um convite aqui até para quem estão aí os grandes atentores né do trabalho né mais diretamente aí Tune Oswaldo na questão da qualidade é a gente identificar por exemplo nos plantões que temos algum tipo de problema voltado a comunicação voltado a algum algum deslize em relação a tratamento nas casas se se tem envolvimento se tem se está diretamente relacionado aos profissionais que chegam para fazer coberturas de uma forma aleatória sabe eu acho que a gente poderia até fazer esse estudo de caso mesmo né então assim casas que tem problemas que poderiam ser facilmente resolvidos será que o nosso técnico chegou lá com mãos atadas em termos de detalhes sobre o caso com certeza com certeza Carol eu estou como vocês sabem e todos sabem eu estou fazendo o gerenciamento do SEC que é o serviço de excelência do cliente tal experiência do paciente oi experiência do paciente experiência do paciente então o que eu estou analisando assim eu vou dar um número para vocês poderem ter consciência do que a gente precisa melhorar a comunicação 90% da análise das queixas é por falta de comunicação ou seja de dentro da empresa para com a casa ou da própria casa com a equipe para a nossa empresa então isso a gente vai ter que trabalhar muito enquanto a gente não melhorar os parâmetros das nossas comunicações internas ver o nosso colega de trabalho como um cliente interno cliente interno tem que ser atendido como cliente externo com excelência a gente vai ter problema de comunicação então é problema de erro de medicação é problema de falta de comunicação é profissional que vai para casa sem saber qual é o diagnóstico do paciente chega lá pergunta para a família qual é o diagnóstico isso é um aviso para o pessoal que está aí do RH já conversei sobre isso na última reunião e estou reforçando porque a maioria das queixas é com relação a isso e desculpa eu sou uma pessoa extremamente crítica e com uma visão muito grande de qualidade eu vou ficar realmente em cima dessas desses protocolos de comunicação para a gente poder melhorar e diminuir a minha meta não é queixa zero porque eu acho que isso é utopia queixa zero não existe a gente não consegue atender todo mundo com 100% porque tem o achismo um acha que sim outro acha que não mas se a gente conseguir chegar a uma queixa de 10 15% dos nossos atendimentos eu vou ficar muito feliz não só eu como a diretoria como osvaldo como todos que estão a kelly como todos que estão envolvidos na área de qualidade e vocês também da área médica gente obrigada viu desculpa como sempre eu falo muito obrigada mais alguém quer conversar com a gente aqui trazer uma experiência que teve ou uma dúvida fiquem à vontade posso falar Nadine pode falar essa essa noite eu tive uma 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 perda de um paciente que estava conosco com cuidados paliativos com câncer no sério de próstata e que foi assim a família pediu um um suporte nosso com relação a aos cuidados de enfermagem e ele ficou conosco quase quatro semanas então assim hoje quando você ficou falando dos sintomas né de todos os sintomas que que pode ocorrer e e puxando as aulas que nós já tivemos foi um caso que foi pra mim assim muito muito nítido dessa dessas fases apesar de ter sido muito rápido mas assim de todas as fases né a fase do paciente se sentindo mais fragilizado da família ter tido graças a Deus a gente teve um médico que ficou junto com a equipe que foi teve esse esclarecimento e teve esse discernimento de sentar e conversar tanto com a equipe com a equipe de enfermagem quanto com a família de esclarecer como seria essa evolução do caso né que a gente não pensava que fosse tão rápido mas é ontem quando ele chegou já no momento final a família tava bem mais mais aberta mais tranquila pra pra poder ter essa aceitação a gente sabe que é difícil né tranquilo 100% nunca é mas a gente percebeu essa essa junção de tudo não só com o médico mas da equipe de enfermagem que realmente tava ciente de como o caso evoluiria dos cuidados a comunicação foi foi redonda eu acho que pra mim pelo menos foi uma foi uma como se fosse uma janela que abri e encontrou exatamente essas evoluções então essa questão quando a doutora fala que que a comunicação tem que ser presente que todos os profissionais tem que saber exatamente o que o paciente tem e até o ponto que isso vai evoluir é essencial e e a gente tem que que cumprir todas essas etapas né orientar os os profissionais em todos esses aspectos infelizmente a gente tem aí pessoas que tem um certo certas limitações mas a gente também tem que ajudá-las a compreender e quando perceber que ela não que não é possível chegar ao ponto que a gente precisa a gente também tem esse discernimento de falar olha que não dá pra você ficar e colocar alguém que realmente possa dar esse suporte adequado então realmente a aula hoje foi excepcional as aulas estão sendo muito objetivas e quem tá participando e tá tendo oportunidade de cuidar de pacientes com os cuidados nessa fase de cuidados paliativos eu acho que tá conseguindo desculpa Ojane alguém abriu o microfone aqui e falou junto com você você trouxe muitas coisas assertivas sabe assim na sua fala e que sim as pessoas estão morrendo por aí né então assim que bom que essa família teve você com a tua equipe fazendo essa assistência hoje que bom que essas aulas aqui serviram pra uma assistência mais eu digo assim mais sólida no sentido de de vocês saberem o que vocês estavam fazendo né eu acho que esse é o nosso principal objetivo aqui né então assim a gente tem se esmerado pra fazer aulas boas né aulas de conteúdo extremamente importante são aulas gratuitas ficam disponíveis depois no site da projeto né então assim não tem desculpa pra não saber né só tem desculpa pra quem não quer né porque pra quem se interessar por isso o tema tá aí as aulas tão aí né então assim o que você sentiu essa noite por mais que a morte traga essa questão dolorosa da perda mas eu tenho certeza absoluta que você e quem tava nessa equipe que sabe o que tava fazendo tem a sensação ao mesmo tempo de ter feito um bom trabalho né porque o desfecho a morte é o desfecho de todos nós a gente tá aqui agora mas um dia vai ser a nossa vez né e que a gente seja bem tratado né que a gente tenha as nossas necessidades supridas nesse momento né porque ninguém vai escapar dela né então eu acho que a sua fala é assertiva e eu acho que assim a gente precisa que você e todo mundo que tava nessa escala sejam multiplicadores né dessa necessidade de educação dessa necessidade de interação de equipe de comunicação porque é só assim que a gente vai galgar uma melhor assistência e que a gente vai conseguir levar isso pra outras pessoas né então tem a experiência da morte é cada um ela também é subjetiva né porque cada um tem sua forma de sentir mas eu acho que nós que somos da área da saúde temos por obrigação de fazer que o paciente e a família tenham isso da forma mais natural possível menos dolorosa né a Lu tá com a mãozinha levantada lá a Lu Fariello pode falar Lu Bom dia é com toda essa aula maravilhosa todo esse conteúdo o relato né da colega Janívia enfim eu cada vez mais eu vejo que não importa quem esteja né Dani é à frente claro temos a hierarquia temos o olhar cada um no seu papel mas às vezes eu como forno por exemplo às vezes eu vou numa casa atender um paciente duas vezes por semana e às vezes naquele momento que eu tô eu posso ter um olhar diferenciado de uma técnica que já tá na casa que faz doze horas ali e aí eu ter esse olhar e por que não relatar né então assim a comunicação é extremamente importante que às vezes eu posso ver um detalhe que a colega que tá lá fazendo o plantão dela de doze horas nem é da área mas ela tá tão acostumada que talvez talvez ela esteja até com uma visão de túnel que todo dia ela tá vendo ali né um dia sim um dia não e de repente naquele momento da eu vejo um movimento de musculatura de mim facial que esteja que esteja me representando a dor tá estável voltou voltou eu vejo assim a import tá estável aqui como exatamente assim a importância do olhar né de cada um de cada profissional e da comunicação né eu vejo muito isso assim falo sempre com as meninas da minha equipe o quanto é importante você relatar um processo de dor um movimento que se quer né é importante passar pra quem tá presente será que isso é normal tá normal né e o que a doutora Carol falou em relação ao ao interesse e a curiosidade né é nossa o quanto é importante né ontem mesmo eu tava atendendo uma paciente neuromuscular e a irmã de uma da paciente chegou e falou você tem que fazer exercício daqueles de bicicletinha aí eu pensei mas meu Deus nem a família né então assim precisa de minha orientação precisa conversar e aí aquele olhar não importa né se é fono se é físio se é uma auxiliar é ter a curiosidade até pra conseguir ter dados pra tá relatando ajudando essa família e até o último momento aí desse paciente era isso obrigada Dani eu só queria fazer uma pergunta Dani Oi Cláudia pode falar acho que o Sérgio também quer falar aí você fala depois o Sérgio fala pode falar quantos pacientes nós temos em cuidados paliativos tem como se levantarem Cláudia Cláudia 100% sim a gente tem raros que não são porque pelos diagnósticos dos nossos pacientes quase todos são salvo um ou outro que a gente só faz ATB pontual no mais eu acho que a gente tem quase a totalidade aí que pelo diagnóstico na verdade assim todos quase 90% tem indicação de uma abordagem paliativa né mas não é isso que a gente vê a gente vê muitos nossos pacientes em fase avançada de uma demência numa idade bem avançada úlcera úlcera de pressão em tratamento mas que ainda assim seja porque tem médicos titulares de fora seja porque não não houve ainda tempo e disponibilidade de reunião familiar né com a equipe médica para realmente ser feito uma formalização dos cuidados paliativos proporcionais a esse ao paciente né então assim indicação seria muito rico né mas a gente ainda não tem ainda como acho que super interessante a gente poder fazer aí até um né um trabalho né de para poder realmente fazer reuniões familiares para formalizar quais são as estratégias de cuidado quando chegar né numa fase mais ativa de morte se vai para o hospital se é desejo da família ou do paciente que falece em casa hoje a gente ainda não tem toda essa abrangência é necessário ser feito mas ainda falta aí um trabalho grande falta uma aceitação grande das operadoras também né Carol né já visto que quanto tempo a gente propôs para todas as operadoras tratar os nossos pacientes né sem possibilidade de cura independente da fase mas já tratá-los né dentro dessa desse perfil de cuidados e da resistência que a gente teve das operadoras né então porque isso muda muda todo o foco né só a gente vê que a gente tem vários profissionais com capacidade para fazer terapia integrativa a gente nunca teve uma autorização para isso a gente não pode esquecer que a gente está numa empresa privada né Cláudia exatamente a gente precisa ter esse consentimento aí inclusive para ação de más notícias de uma abordagem assim é uma pena né mas a gente está é assim é um trabalho de formiguinha mas ao mesmo tempo a gente tem uma possibilidade de privilegiada né porque a gente tem a mão profissionais né na equipe multiprofissional coisa que muitos pacientes em cuidados paliativos por aí não tem né então assim a gente ao mesmo tempo a gente tem coisas que a gente quer agregar potencializar mas a gente ainda assim tem uma realidade né que é melhor do que a realidade que a gente encara por aí PG você abriu seu microfone você quer falar PG ou tá PG não tô ouvindo a sua voz PG não ouço sua voz seu microfone tá aberto mas seu áudio não sai vê se é o volume do seu celular PG ainda sem te ouvir Serjão se você quiser escreve no chat que aí eu falo aqui pro pessoal então enquanto o PG tenta se comunicar com a gente vamos botar o carão aí pra gente fazer um registro hein turma vocês querem abrir a câmera aí pra gente fazer um registro fotográfico vou lá hein vou fazer o primeiro dá um sorriso gente fiz o primeiro peraí que hoje eu tô sem o help do Oswaldo aqui aí eu tenho que fazer um por um PG vê se você conseguiu falar agora pra gente que eu vou pra segunda página gente peraí que eu vou voltar fazer mais mais uma fotinho aqui porque tem outras algumas pessoas aê agora eu vi vi duas Maria Fonseca agora nessa página aqui Dona Débora Dona Cida bom dia meninas Cláudia Maria tava na outra pronto fotos feitas e aí gente mais alguém quer trazer alguma fala aí pra gente na dica de nada por hoje é só pessoal então gente obrigada mais uma vez por ter todos vocês eita serjão agora tá todo mundo te ouvindo serjão é eu tô tentando mexer aqui agora você vai causar vamos te ouvir fala aí meu filho abre coração Dani em relação a fadiga né primeiramente parabéns pela aula realmente tá maravilhoso e mexeu muito comigo essa parte da fadiga né porque você sabe muito bem você acompanha minha história né de hoje estamos muitos anos juntos aí e observar essa parte da fadiga do paciente em si é não só medicamentosa mas parte nutricional que eu acho que é muito importante que foi uma coisa que eu lidei muito nos últimos anos que a parte nutricional ajuda muito o paciente com com câncer em si o paciente oncológico e realmente a fadiga às vezes a gente não tem noção mas quando a gente vivencia isso de dentro a fadiga é uma coisa ao extremo às vezes a gente acha que uma hora de uma caminhada com o paciente oncológico a gente acha que é simples mas às vezes uma hora uma e meia hora de caminhada com ele por mais simples que a gente ache é uma coisa absurda é como se eles tivessem corrido uma maratona acho que o Sergião travou travou pra vocês também a alimentação é muito importante Oi Dani não é que a sua fala deu uma uma cortadinha na sua fala pra mim aí eu não sabia se tinha cortado pra todo mundo mas é essa parte da alimentação é fundamental né PG e isso que você você traz você traz um relato familiar aí pela tua experiência de ser cuidador de uma pessoa da sua casa que tem uma história prolongada aí de um processo oncológico 12 anos é então são muitos aprendizados né como cuidador principal aí são aprendizados que né a gente isso não é melhor do que qualquer aula né então assim quando a gente sabe exatamente o que a pessoa que está próximo da gente está vivenciando a gente consegue ter uma atuação né e até um entendimento né pensou se você imaginasse que essa fadiga fosse frescura né ou fosse pitir ou preguiça né então assim é fundamental que a gente tenha o conhecimento pra gente ter uma melhor assistência até com o familiar da gente né é fundamental a sua fala PG eu acho que eu falo pra você assim com toda autoridade do mundo por ter passado por isso que nos últimos 12 anos eu tenho uma compreensão muito maior de um paciente com oncológico do que eu tinha 12 anos atrás é eu aprendi muito eu aprendi a saber levar o momento de levar o que levar pra o pra o médico em si pra que o médico me desse uma orientação também e pra aquela coisa tipo o que o médico pode tirar o que o médico pode acrescentar e o que ele pode me passar não tá bem tá ruim continua do modo que está a alimentação está dando certo né tive muito apoio aí da Silvia aí em algumas coisas né da da projeto em si toda não tenho nem o que falar né você sabe muito bem disso então foram ajudas muito grandes mas o fato da gente poder captar toda a informação que a pessoa está passando naquele momento pra poder levar um corpo clínico geral né que eu já consegui levar pra tipo um corpo clínico de 15 médicos dentro de uma sala e conseguir expor e conseguir passar isso e eles conseguirem me devolver uma devolutiva muito boa né numa caminhada e pra chegar aonde nós chegamos hoje é muito importante é muito importante você saber captar tudo aquilo que o paciente está passando e saber levar pra frente aquilo e saber comunicar o próximo é muito importante é isso aí PG é isso aí experiências de vida são agregam muito sempre né então e a gente tem que ser multiplicador disso né sempre e a gente ajuda muitas pessoas né quando a gente multiplica uma experiência e aí gente então por hoje é só agradeço a presença de vocês todas semana que vem tem mais né semana que vem temos temos mais aula e eu conto com a presença de vocês por favor tragam tragam mais adeptos pra essa aula tragam mais pares mais pessoas que trabalhem com vocês né o conhecimento é maravilhoso é maravilhoso quando ele é de graça é melhor ainda e não é porque é de graça que ele não é de valor pelo contrário ele é muito valoroso a gente tá fazendo um esforço muito grande pra trazer sempre o melhor pra vocês então tragam mais pares pra esse momento aqui porque a gente precisa disseminar esse conhecimento e essa oportunidade tá bom agradeço gente boa semana pra vocês bom trabalho e vou pegar a estrada que eu tô indo pro escritório beijo pra vocês aí bom trabalho gente valeu obrigado até mais tchauzinho muito bom eu adoro ver o povo aqui com a gente fico muito feliz obrigado Kelly pelo apoio aí tchau